Menino, o circo do Fuxiquinho chegou de Moçoró para o Brasil É isso aí galerinha do YouTube, esse é o Fuxiquinho Circo Show, um show de circo Dá like, compartilha onde você quer o Fuxiquinho Circo Show E vamos assistir um pouquinho do espetáculo do Fuxiquinho Circo Show Vamos lá galera, uuuh! Menino, o circo do Fuxiquinho chegou de Moçoró para o Brasil A criançada gosta muito de brincar com o Fuxiquinho, o palhacinho O Fuxiquinho é um palhaço engraçadinho E aí E aí E aí E aí E aí Lá, Súri. Não dá pra me Até aí não está I'm gonna swim 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 E ela que foi, e eu fiquei com o pai que foi isso. O avião explodiu no ar. Como assim? Ela explodiu. Minha filha tá entrando na bomba-feira, tá? Peraí, seu marido era piloto do avião? Sim. E o avião explodiu? Sim. E o avião vinha pra cá? Pra cá. E via muita gente nesse avião? Tava lotado. Por que você tá parando? Era bem o ponto que vinha pro circo hoje. Ô meu Deus. Seu marido morreu? Sim. Ele soltou o primeiro. Eu já tô quase morrendo também. De tanto comer ovo. Gente, eu não vou me dando. Já comi tanto ovo, mas tanto ovo. Eu tô apretando pote em pote. É cada vez um pote que não faz nem barulho. É só uma solta assim, ó. Agora eu solto tão quente, mas tão quente. Já tem que morrer com folhinho. E você quer que eu faça o quê? Traga no suíte. Pra que lado foi? Pra lá. Deixa eu dar uma pose pra você daqui no YouTube. Hein? Quando foi? Tá lá. Refém Rio do Rio. E você quer que eu faça o meu esportinho? E você precisa dar pose a... Ó. Que coisa é verdade. E eu vou lá. A minha maioria tem tanta gente que tem que sair assim. Ei, dá licença. Dá licença. Eu gosto de escutar. É por isso que essas coisas eu... 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 Eu sou a irmã. Amém Você traz notícia baixinho! Trago! Eu trago uma coisa dele! O quê? A urenha dele! Eu pego de lado! Você traz notícia baixinho! Eu pego de lado! Você traz o quê? A canela dele! A canela dele! A senha dele! O quê? Mas puxa a ela! A a a a ... Cual volver tempo depois da vale! Tchau a senha! A harek! Ô, eu pido! Ahi, oh, as he beat you, man. Ahi, oh, it beats you. Ai, oh, it beats you. Ooh, 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 ooh. Ahi, ahi, ooh, ooh, ooh. O que vem de freio? Calma! Aí! Vou abrir uns Godinho. Ai, Neto! Essa explosão foi tão grande que as pernas dele caíram em batu os braços no marizal e eu achei isso aqui na frente do zigo e já estava na boca do cachorro o que é isso? o que é isso? vai dizer que você não sabe vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai ele não sabe isso aqui você pegava isso aqui você cheirava isso aqui você fazia piru, piru, piru então sabe? pega aí pra ver, pega tá tudo cozinhou com a explosão cheira aí, cheira, cheira ai, mas tá sujeuro a bicha serbosa eu vou falar eu posso falar? sim vou falar? fala já conhece eu vou falar conheci esse meu marido eu falo, eu falo eu falo, eu falo eu falo, eu falo a galera daquele eu nossa que multidão isso aqui é o sonho de campeonato aplaude, aplaude 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 é isso aí galerinha gostou do vídeo então deixe seu like deixa seu like olha e não esquece também de seguir o canal da Emily Campelo é, a Emily Campelo tá bombando a Steph então deixa seu like deixa seu like porque esse aqui é o Full Chiquinho Circo Show se duvido 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 Obrigado.